Uma boa saúde e um monte de grande bem-vindos. No entanto, queria também desejar boa saúde, porque estamos a viver em momentos muito difíceis. Ultimamente, como sabem, a pandemia não tem poupado a ninguém. E todos os cuidados são relativamente poucos ou menores, para que a gente, de fato, possa ultrapassar este período em que nós nos encontramos. Então, bem-vindos a esta academia. Aliás, é preciso também referir aqui que este tipo de iniciativas, de academias online, surgem exatamente devido a esta pandemia. Mas nós notámos que a primeira experiência que nós tivemos anterior, portanto, foi muito bem atendida e tivemos resultados muito positivos. Então, nós não queremos parar à espera de um dia para que possamos nos encontrar, digamos, de maneira presencial. Então, de fato, embarcamos nesta perspectiva, ou neste domínio, de podermos apresentar as nossas academias online. Então, esta é a segunda nossa academia. E esta academia vai focar, aliás, esta academia tem a ver com as ferramentas de análise do DHS-2. O DHS-2, que certamente a maior parte dos que estão aqui presentes, tem estado a usá-lo e cada vez mais a ficar em peritos na sua atribuição. Então, esta academia, desta vez, vem fortalecer aos participantes, vem dar muito mais, digamos, habilidade aos participantes para poderem melhor usar esta academia. Portanto, tem a ver com ferramentas de análise do DHS-2. E eu vou apresentar, chamo-me Emílio Moss, portanto, sou parte integrante desta equipe da Saudígitos, que vamos orientar esta academia. Também somos uma vasta equipe, podem ver, já aqui estão presentes, muitos dos nossos colegas, tanto entre apresentadores e facilitadores, ao decorrer da academia, sempre vão conhecer o restante grupo. Eu queria dizer que a academia ocorre, portanto, qualquer indivíduo pode, de fato, subscrever-se aqui e atender a academia, mas claramente que é muito importante que a pessoa tenha alguns fundamentos da utilização do DHS-2, para poder melhor acompanhar, mas não se impede a quem não tenha de acompanhar, mas que no fim desta academia, digamos que de maneira obrigatória, podemos assim dizer, que a pessoa, de fato, se empenhe mais em poder ter esses fundamentos e poder acompanhar as próximas academias que nós vamos realizar, que serão muitas, e que devo dizer já que a próxima academia será muito para breve, não vamos levar tanto tempo quanto levamos da primeira para esta segunda. Mas também é preciso dizer que nós temos também uma plataforma na qual os participantes poderão interagir, e nós sentimos na primeira academia que interagem mais em caso de alguma dificuldade, que é o Slack. Espero que todos tenham se registrado no Slack, para poder colocar as dúvidas que vierem a surgir no momento em que estiverem a resolver, por exemplo, o exercício, ou estiverem a realizar alguma atividade dentro desta academia. Portanto, usem intensivamente o Slack. Vamos tentar fazer com que, de fato, esta academia seja uma academia frutífera, em que no fim a pessoa, de fato, consiga ver que alcançou algum resultado, mas também ao longo do dia. Nós vamos ter dentro desta academia diferentes ferramentas para avaliar exatamente este progresso que os participantes, que os colegas aí, vão tendo. Então, sem mais delongas, mais uma vez, bem-vindos. E claramente que somos muitos, e não vamos fazer uma apresentação individual hoje, mas ao longo da academia haverá momentos propícios para que a gente se conheça melhor, em que os participantes terão uma grande oportunidade de poder falar, apresentar-se, dizer de onde é que vem, quando o tempo está envolvido nesta grande caminhada de utilização do DGS2. Portanto, eu vou fazer aqui uma breve apresentação da introdução, portanto, desta academia, em que nós vamos, ao longo da nossa academia, dar muito mais fundamentos no DGS2, portanto, mostrar para os participantes algumas das ferramentas de análise, que provavelmente não estejam familiarizados, que o DGS2 dispõe. Então, sem mais delongas, dizia eu, vamos então ir. Em relação à descrição do curso, portanto, esta formação tem como grupo-alvo, o pessoal que está na linha da frente em relação à implementação do DGS2. Claramente que entre muitos de vocês, como participantes, são gestores de dados, então, aqui também são muito bem-vindos, e esta academia é propícia exatamente para este grupo de gestores, que são responsáveis pela produção de resultados analíticos no DGS2. E quero, de fato, aqui, vivamente, desejar-vos boas-vindas, porque nesta academia, na verdade, nós vamos explicar, vamos partilhar algumas das ferramentas escondidas, e que estão, quer dizer, neste momento parecem estar escondidas, mas que estão disponíveis no DGS2 e que, a partir deste momento, poderão ser usadas. Portanto, a formação também tem como objetivo fornecer uma visão geral dessas ferramentas integradas que estão disponíveis no DGS2, de modo a produzir esses relatores analíticos e rever como usá-las na prática. Mas há um pormenor aqui que esta academia não foca necessariamente em pegar dados e transformá-las em evidências acionáveis, não é? Ou seja, o uso concreto de dados, nós vamos nos focar mais em mostrar essas ferramentas, e mostrar também como é que elas podem ser usadas na prática. E é importante aqui também mencionar que, dependendo do contexto de utilização dos dados, poderemos aqui referenciar-nos alguns aspectos dessas mesmas ferramentas. Portanto, do ponto de vista de objetivos de aprendizagem, não é? Portanto, o que nós perspectivamos aqui é aumentar o nível de compreensão dos recursos que estão disponíveis para produzir esses relatórios de resultados no DGS2, e também aumentar a capacidade de uso das aplicações analíticas fundamentais que se encontram no DGS2, de modo a produzir relatórios que falam, não é? Relatórios que espelham os resultados daquilo que foi o processo de colher de dados, aquilo que os nossos dados dizem, não é? Temos também como objetivo aumentar a capacidade de usar aplicativos suplementares que não fazem parte deste software principal do DGS2, para rever dados e produzir relatórios no DGS2. Ainda mais, temos os chamados objetivos de desempenho, não é? Portanto, o que visam usar as ferramentas analíticas do DGS2 para rever a qualidade dos dados, explicar e construir resultados analíticos, partilhar ou compartilhar análises de dados e habilidades de apresentação, e também oferecer aos participantes experiências reais usando dados no DGS2. Ainda nessa perspectiva de objetivos de desempenho, portanto, é compreender o impacto que certas escolhas de design dentro do DGS2 tem sobre os resultados que podem ser feitos, de modo também a esses resultados que possam ser partilhados, desculpem, que possam ser personalizados e alterados. Também temos aqui a perspectiva de aprender como certos componentes podem ser configurados para melhor apoiar na nossa idade. haverá também aqui uma discussão em relação aos desafios de implementação relacionados aos resultados analíticos e potenciais soluções para poder resolvê-los. Seguidamente, também ligado aos objetivos de aprendizagem, temos a ver aqui com a necessidade de explicarmos e construirmos os seguintes principais átomos do DGS2, tais como as regras de validação, que é uma ferramenta que se encontra dentro do DGS2, as tabelas dinâmicas, as famosas pivotables, os gráficos, os mapas, as interpretações, portanto, aquilo que um gráfico quer dizer. Muitas vezes nós construímos um gráfico e mostramos às pessoas, mas nós não dizemos o que este gráfico quer dizer e como é que nós, que lações é que nós podemos tirar desses gráficos. Então, temos aqui as interpretações. E depois, os painéis de instrumentos. Os painéis de instrumentos são os famosos dashboard, praticamente que é uma das grandes ferramentas que aqui no DGS2 existe para poder fazer a interpretação dos resultados que são projetados. Haverá aqui, do ponto de vista do conteúdo do curso, tanto uma ênfase no fornecimento de exercícios práticos para garantir que todos estejam familiarizados com todas as ferramentas discutidas em toda a academia. Também vamos trazer tópicos complementares, incluindo aqueles que têm a ver com a configuração de certos ítems para melhorar a criação de resultados, bem como a forma como estas configurações são realizadas e serão discutidas para determinados temas, tais como as discussões sobre configurar temas. Items também serão complementadas com exercícios para os participantes aprenderem a configurar certos ítems por si próprios. Portanto, aqui uma grande ênfase para o trabalho prático. E aqui também é preciso observar que esta academia não inclui uma discussão detalhada sobre a configuração de todos os ítems discutidos nesta academia. Portanto, há assuntos que vão ser discutidos, mas que depois não serão mostradas a parte prática. Mas o mais importante é que há um grande foco exatamente nas ferramentas em si. O processo de certificação da academia. Portanto, isto voltará a ser discutido nas próximas sessões. Ainda hoje haverá uma sessão específica onde vai se discutir sobre o processo de certificação. Portanto, o curso em si consiste em testes e tarefas que devem contribuir para a sua nota final. E que para passar é necessário alcançar uma nota geral de 70%. Portanto, isto voltará a ser discutido especificamente nas sessões que se seguem. Portanto, este é mais ou menos o plano de avaliação da aprendizagem. Portanto, a sua presença, a participação no curso conta, tem o peso de 10. Há tabelas dinâmicas, tanto os exercícios que têm a ver com as tabelas pivôs, o visualizador de dados, mapas e painéis de instrumentos, todos estes itens aqui têm a cotação, cada um de 10%. Depois, temos o exercício geral, portanto, que aborda tudo o que foi aprendido durante esta academia. Um aspecto muito importante aqui a realizar é que a academia terá a duração de 10 dias. E depois temos, logicamente, o exame final, que vai conferir também os seus 25% daquilo que o participante esteve a fazer durante esta academia. Então, uma visão geral do curso em relação ao que é que vamos aprender cada dia. Portanto, hoje, como primeiro dia, estamos aqui a falar desta visão geral do curso, a introdução às plataformas de aprendizagem, que vai ser logo a seguir, a apresentação dos formadores e participantes, a visão geral das funcionalidades da ferramenta da análise, que nós chamamos de analytics. No segundo dia, portanto, vai-se falar da qualidade de dados, o uso de regras de validação, portanto, aqui tem a ver com a introdução às regras de validação, o uso de limites em regras de validação, e as notificações das regras também de validação, como é que isso ocorre dentro daquele teu processo de qualidade de dados. Portanto, também vamos fazer, em relação à qualidade de dados, a configuração das regras de validação, portanto, criar as regras, assim como, portanto, criar as regras para verificar a consistência interna, assim como para definição e validação dos limites calculados dentro dessas regras de validação. No terceiro dia, portanto, o terceiro dia vai focar nas tabelas dinâmicas, portanto, que tem a ver com a seleção, da dimensão, o layout e as opções, a desagregação e conjunto de grupos, como baixar dados, tipos de números, como fazer a filtração, assim como aplicar as legendas nessas tabelas dinâmicas. No quarto dia, portanto, aqui é preciso entender que a gente às vezes diz quarto e quinto, porque pode não se concluir, mas o foco aqui é que nós vamos falar sobre o visualizador de dados, portanto, a seleção da dimensão e ajustar, portanto, o layout. Portanto, este é um aspecto muito importante, este layout. Muitas vezes a gente faz gráficos que depois fica muito difícil de ler, então é necessário encontrar um gráfico que, de fato, adeve ou que seja lido devidamente. Portanto, isto tem a ver com o layout. A desagregação, o conjunto de grupos, opções de gráfico, tipos de gráficos adicionais que podem ser apresentados, isto tudo será visto no quarto dia. No quinto dia, portanto, aqui vai-se focar os mapas, portanto, a visão geral e as camadas temáticas que devem ser integradas nestes mapas, as camadas de limite e unidades sanitárias, ajustando legendas. E aqui também vai-se fazer, portanto, digamos que aquilo que se chama escavação, portanto, ir ao fundo dentro desses mapas, portanto, tentar entender o que é que cada camada está dizendo, as tabelas de dados, assim como baixar os mapas em si. A visualização permonarizada e mapas ao longo do tempo, portanto, o que é que acontece, por exemplo, dentro de uma determinada comunidade em relação aos serviços de saúde, por exemplo, que são prestados. no sétimo dia, portanto, nós vamos, ou no dia sete, melhor dizendo, vamos falar aqui dos painéis de instrumentos, os chamados dashboards, portanto, o uso, a criação e a partilha desses dashboards, as aplicações de relatório, portanto, tem a ver com o uso da aplicação de relatório para rever a distribuição de unidades organizacionais, relatório de congenitidade, os resumos de taxas de reportagem. No dia oito, portanto, aqui vamos focar sobre as interpretações, portanto, a abordagem de dados para a ação, portanto, o que é que nós podemos fazer com os dados, portanto, não só olhar por eles, mas que tipo de ações, que tipo de atividade, ou que tipo mesmo de decisão que nós temos que tomar em relação a esses dados. Portanto, as descrições, portanto, no DGS2 e também as considerações do ponto de vista de implementação, consideração para criar resultados analíticos em sua própria implementação. Sabemos que uma boa parte dos participantes aqui estão envolvidos neste processo de implementação. Mas, no dia nove, portanto, aqui vai-se fazer este exercício abrangente, portanto, um exercício que que mostra tudo o que foi feito desde o primeiro dia até esse nono dia e será um exercício, nós chamamos aqui de exercício geral, mas um exercício de preparação para o exame. Portanto, vai abordar todos os aspectos que foram vistos ao longo dos anteriores nove dias. Portanto, todos os aspectos que vão ser vistos a partir de hoje. e, finalmente, no último dia, portanto, no dia dez, haverá o... a coisa que todos nós queremos fazer, o exame. Creio que todos nós queremos fazer esse exame. Mas queria que... dar um maior foco, que o objetivo não é só focar para o exame, portanto, o objetivo é entender e habilitar-se cada dia que nós estivermos aqui. Portanto, a partir de hoje, se o esforço for esse mesmo de entender o que é que está a se falar, portanto, este exame vai ser aquilo que nós dizemos canja no próprio dia. Então, isto foi mais ou menos uma visão, digamos que rápida, uma visão geral daquilo que vai ser o nosso... a nossa academia, portanto, esta academia que vai falar e que vai centrar-se nas ferramentas de análise, essas ferramentas que se encontram no DHS-2. Portanto, que nós vamos partilhar com os colegas participantes. Então, de uma maneira, digamos que, para terminar esta minha primeira intervenção, queria, mais uma vez, desejar a todos boas-vindas a esta academia. os materiais, portanto, vão ser partilhados, digamos que o meu colega que vai falar logo a seguir, neste caso específico do meu colega, poderá explicar exatamente como aceder a esses materiais, como é que vai decorrer desta maneira online a nossa academia. então, mais uma vez, bem-vindos à academia e bom trabalho a todos. Muito obrigado, Sheila, passo a palavra. Muito obrigada, senhora. Bom dia a todos os participantes que estão aqui presentes. Então, para dar continuidade com o primeiro dia da formação, eu vou passar a palavra ao Paulo 50, que vai fazer uma breve descrição de quais são os ambientes de aprendizagem que nós vamos usar durante esta academia. Fálder? Pronto. E logo a seguir temos o DHS-2 que é a ferramenta base em que estará centrado todo o ciclo de aprendizagem. Então, as credenciais para o acesso a estas plataformas são estas que passo para mencionar, onde temos o username, o username é o email que cada um de nós utilizou durante a pré-inscrição. Então, pronto, é importante sempre alterarmos a senha porque nós temos cá uma senha default que é aplicável para todos nesta primeira fase antes da alteração e assim que cada um fazer o login terá que alterar a senha. Pronto, passo agora a mostrar como é que será isso na prática. Pronto, este é o mudo, o link conforme está cá na apresentação, academia.sys.org.mz e farei o refresh só para vermos como é que funciona. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer logo depois de aceder o link é selecionar a língua e logo depois o login. Esta é a tela do login do campo que utilizaremos para autenticar e eu vou cá colocar aqui o meu username e conforme eu disse o email que nós utilizamos durante a prescrição e a senha que é a senha padrão para todos seria que é o DHS2 2000 DHS2 2021 exclamação Pronto, feito o login é-me apresentado desta tela que obriga-me a alterar as senhas onde eu coloco cá a senha anterior que é aquela colocada por default DHS2 2021 exclamação e logo a seguir a senha que eu escolhi para substituir esta eu vou escolher aqui uma senha e não vou anunciar e esta é a repetição da mesma senha Pronto, algo aqui eu devo ter dado errado as senhas não coincidem eu vou tentar novamente Pronto, desta vez resultou é-me apresentado desta tela eu consigo ver aqui que este é o meu nome pronto então cá eu tenho os cursos onde eu estou inscrito a inscrição já é feita por default e eu tenho aqui a possibilidade de entrar no curso então para o curso eu tenho eu tenho aqui esta primeira parte inicial onde tenho aqui as instruções para a submissão dos exercícios bem como a agenda do curso das sessões e logo depois tenho os dias infelizmente não é possível visualizar aqui a informação ainda isto estará habilitado conforme os dias forem passando então ao clicar isto automaticamente vai fazer o download e eu vou poder visualizar aqui o conteúdo este é o exemplo do primeiro documento é uma pequena explicação de como é que eu posso fazer a submissão dos exercícios na plataforma pronto eu posso visualizar os participantes a pauta todo este processo é mostrado aqui pronto então este este é o módulo passo agora a apresentar o link é este conforme está aqui escrito na apresentação eu vou aqui fazer um refresh só para ter a certeza pronto então a autenticação o processo é o mesmo eu introduzo aqui as minhas credenciais a inicial é BHS2 2021 exclamação depois de algum tempo processando ele me mostra cá o dashboard pronto ao longo dessas seções nós vamos poder aprender o que significa cada um dos elementos ou dos componentes que cá são apresentados mas para já é importante sabemos como é que nós podemos ter acesso e alterar a senha então clicando aqui neste icono de utilizador e nas configurações nós podemos cá encontrar este menu clicando na edição dos detalhes da conta onde nós alteramos a nossa senha então eu introduzo a senha inicial que é já que foi atribuída por default e coloco de seguida a senha que eu pretendo utilizar para substituir inicial a senha pronto então eu recebo aqui esta mensagem que as minhas credências foram alteradas com sucesso então isto me encaminhar novamente para esta tela então este é o modo obrigado Sheila Sheila eu acredito que todos que se inscreveram na academia depois receberam um e-mail que constava as instruções para aceder ao Slack e para quem conseguiu entrar no link do Slack acho que teve oportunidade de ver esta página que estamos aqui a apresentar agora onde nós temos aqui alguns canais e são esses mesmos canais que serão usados nesta nesta academia vou só falar de alguns canais e como é que vai funcionar especificamente nós temos o primeiro canal de anúncios este canal vocês não vão poder escrever nada apenas vão poder consumir a informação que será aqui colocada como o nome já sugere este canal será para colocar todas as informações ou todos os anúncios que são abrangentes a todos os participantes como podem ver foi que onde foi colocado o link para aceder ao canal do Zoom e também só para lembrar os participantes do horário para cada um dos países também no mesmo e-mail que foi enviado nós pedimos para que todos que entrassem no Zoom fizessem a apresentação dos participantes porque seria um bocadinho amoroso durante a nossa sessão do Zoom que cada um se apresentasse ou que habilitasse a câmera para explicar de onde é quais são os objetivos e tudo mais então tem este canal que é a apresentação dos participantes que voltamos agora a frisar ou a pedir que os participantes entrem neste canal e coloquem aqui quem são vocês para nós nos conhecermos e sabermos exatamente com quem com quem iremos trabalhar nessas duas semanas ok então temos o terceiro canal que é o DHS2 Academy aqui também é uma mistura onde cada um pode colocar a informação que pretender nós vamos usar tanto para o anúncio como também se alguém colocar alguma questão específica durante as academias ou algumas dificuldades que poderá enfrentar durante a academia por último temos aqui o canal de exercícios acho que o professor Mose explicou logo no início que nós teremos aqui alguns exercícios que serão feitos e que contribuem taxativamente para que possamos adquirir o certificado então todas as dúvidas relacionadas aos exercícios que teremos na academia devem ser colocadas exatamente nesse canal de exercícios e os nossos facilidadores poderão auxiliar a todos que tiverem problemas para fazer os exercícios e nessa mesma instância nós podemos colocar aqui quem tentar entrar no Mudo e tentar entrar na instância do DHS2 agora com seu e-mail e a credencial e não conseguir poderá colocar aqui nós daremos assistência ok nós daremos assistência para o Mudo aliás para o Mudo não para o Slack é isso que nós temos é só pedir aos participantes para que usem os canais de comunicação que temos aqui para colocar todas as questões mensagens individualizadas provavelmente será um bocadinho difícil gerir então é bom que coloquemos todas as informações aqui no Slack nos canais ok então vou passar a palavra para minha colega Beatriz que vai explicar como é que iremos iremos perseguir em termos de avaliação e também em termos de como é que vamos marcar as presenças ok Beatriz bom dia a todos sejam muito bem vindos eu sou a Beatriz Mazuana sou responsável pela área administrativa da Saúde Dígitos ISP Moçambique e estou aqui para vos orientar em relação às presenças as marcações das presenças e os feedbacks serão preenchidos diariamente sendo assim eu irei mostrar aqui um bocado de como esse processo irá funcionar ok para o preenchimento das presenças nós temos o formulário aqui que será colocado no módulo e cada um vai preencher consoante as questões aqui solicitadas o primeiro formulário que é o formulário da presença nós temos o nome temos um campo para o e-mail o outro campo para a palavra do dia a palavra do dia será partilhada por mim todos os dias então isso quer dizer que cada dia nós teremos uma palavra do dia e depois aqui eu passo a partilhar a mesma palavra para o feedback é mais para o final da sessão nós temos aqui esse campo esse formulário que cada participante irá preencher para dar o feedback de como foi a sessão do dia sugestões e tudo mais o que pode se melhorar em relação ao dia e a sessão apresentada temos aqui esses campos todos para a sessão se atenderam as expectativas as escalas e tudo mais então é isso para os formulários como eu dizia que eu ia apresentar a palavra para cada dia e para hoje a palavra é matapa a matapa que é um caril típico do sul de Moçambique que é feito com a folha de mandioca pilada adicionada a outros ingredientes como leite de coco e o amendoim pilado também eu não sei se tem alguma dúvida em relação ao preenchimento dos formulários aqui apresentados acho que o silêncio fala por si então participantes só para recordar que as presenças contam em 10% da avaliação final então é muito importante que preste sempre atenção na palavra do dia para poderem preencher o formulário das presenças obrigada obrigada acho que todos conseguiram perceber como é que vai ser a dinâmica das presenças e também o preenchimento do feedback e como a Beatriz aqui frisou as presenças contribuem a 10% para a certificação ou para adquirir o certificado e em todas as sessões em algum momento nós iremos aqui mostrar qual será a palavra do dia e vocês deverão preencher o formulário que estará disponível no Moodle tem um link lá que vai dar acesso exatamente ao formulário para preenchimento das presenças e por sua vez todos os dias também ao final da sessão tem um link que também dará acesso ao formulário para preenchimento do feedback diário também iremos facilitar esse processo para quem não conseguir aceder ao Moodle para colocar para clicar nos links iremos colocar apenas os links na página do Slack para que cada um possa passar a seguir o mesmo ok então agora para a nossa sessão inicial vou passar a palavra para o Alfredo ok obrigada obrigado ok 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 Obrigado, Sheila. Bom dia, bom dia a todos. Então, vou agora passar para a nossa sessão, que tem a ver com a visão geral acerca das ferramentas de análise de dados, olhando principalmente para as últimas atualizações. Então, o objetivo principal desta sessão é ver quais são as atualizações que vão sendo implementadas no DHS-II para as últimas versões. Sheila, vejo duas mãos levantadas. Não sei se há espaço para falar agora ou poderá ser feito a posteriori. Ok. Acho que temos aqui duas mãos levantadas. Podemos só esclarecer rapidamente e depois acho que pode iniciar. Deixa-me só aqui a... Já está representado no mapa. Eu não preciso de criar uma tabela e um gráfico para o mesmo indicador. A partir do mesmo, eu posso fazer uma mudança, ver os dados como gráfico ou ver os dados como uma tabela. E atenção que temos a possibilidade de adicionar o filtro, que é aquilo que eu estava a mencionar antes, e quando adicionamos filtro, isso afeta a todos os objetos. Então, os filtros não vão mudar os dados, simplesmente irão alterar o conteúdo que estiver na tela naquele momento e a estrutura original permanecerá a mesma. Não haverá nenhuma diferença em relação ao que já foi previamente configurado. Em relação ainda sobre os painéis de instrumentos, nós temos agora a possibilidade de marcar um painel como favorito. Nós podemos ter vários painéis. Por exemplo, este é um painel, este é outro, e aqui temos vários painéis. Mas, dentre estes painéis, existem os painéis que são, tem alguma prioridade para mim, que eu gostaria de abrir e ver logo de imediato. Então, nós temos uma possibilidade de colocar os painéis como favoritos. Então, isso vai, quando nós colocamos um painel como favorito, ele passa a ocupar as primeiras posições na ordem em que os meus painéis são mostrados na tabela. E houve também aqui uma melhoria no design, no desenho da interface gráfica, que são estes componentes, na forma como nós navegamos entre um componente e o outro. E uma outra atualização que foi já há bastante tempo que era registrada, tem a ver com a impressão de um painel. Então, se eu quiser, se eu tenho um painel que já está dentro do DGS2, eu tenho aqui a possibilidade de gerar um PDF do mesmo painel. Então, não há necessidade de fazer screenshot ou qualquer outra ação. Isso é uma questão mesmo de fazer uma impressão e o painel passará a fazer parte de um documento, PDF, e depois posso imprimir ou usar para um outro fim. Então, estes são os updates em termos de dashboard, que é o painel de instrumentos. Em relação ao aplicativo para visualizar os dados, este aplicativo que originalmente é usado para gráficos, mas também agora já permite criar tabelas no mesmo aplicativo. Essa interface, que é a nova tela, foi constituída já incluindo alguns aspectos que vão facilitar a utilização do sistema. Podemos facilmente adicionar aqui o tipo de gráfico, podemos facilmente atualizar os dados e também podemos manipular a posição dos elementos a partir desta região, que é a região central do gráfico. Outras atualizações estão diretamente ligadas com os gráficos, quer dizer, com os novos tipos de gráficos que foram adicionados. Um é o gráfico de várias linhas também, ano após ano, isto é, eu posso ter um indicador de ver o comportamento deste indicador ao longo de um certo ano, comparando com o outro ano. Por exemplo, eu tenho dados que estão ligados, por exemplo, com o número de casos positivos de malária, por exemplo, que são testados. Eu posso comparar 2016 e 2017, posso comparar 2020 e 2019. Então, a partir do mesmo gráfico, eu posso ter estes dados e posso fazer essa comparação. Posso ver se o mês com mais dados em 2020, por exemplo, é o mesmo mês com mais dados em 2021. Então, isso vai nos ajudar a verificar se a tendência de facto é a mesma ou não. Se existe algum aspecto que está diretamente ligado com o tempo que influencia nos dados. Um outro tipo também de gráfico adicionado é o gráfico do valor único, que é este gráfico onde temos um único valor. É muito importante, principalmente quando nós estivemos a fazer uma vigilância de alguma atividade. Agora, estamos em tempo de Covid, nós queremos de uma forma rápida ver quantos hoje foram identificados, quantos testes de Covid hoje deram positivo. Então, facilmente, nós podemos ter esse tipo de gráficos, né? São os gráficos de tamanho, os gráficos de valor único, que são estes gráficos que aqui temos. Também temos outros tipos de gráficos. Um dos tipos é o gráfico de combinação. Nós podemos fazer a combinação de diferentes eixos. Por exemplo, nós temos aqui essas duas variáveis. Uma variável está em azul, vai mostrar as doses foram administradas para a BCG. E fomos a ver os valores que iniciam em 29 mil e vão até 31 mil. Depois temos já a percentagem de cobertura para o mesmo BCG. Fomos a ver, por ser um valor percentual, nesta tabela, não passa dos 100%, e o mínimo é 78%. Então, se nós estivéssemos a fazer uma análise desses dados no mesmo gráfico, o 80% teria um desenho mínimo, que nem seria visível até, por causa dos 29 mil que estão para as doses administradas. Então, para esta situação, nós podemos criar vários dados no mesmo gráfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, à esquerda, eu tenho a legenda para o eixo 1, que são os valores das doses administradas, e, à direita, eu tenho a legenda para o eixo 2, que é a percentagem representando a cobertura dos dados. E também a mesma analogia aplica-se quando temos mais do que uma categoria no mesmo gráfico. Temos também essas atualizações, que, para além de nós termos o valor único, também podemos colocar cores. Vamos expor que agora estamos a fazer a vacinação. Existe uma meta diária para ser alcançada durante a vacinação. Então, podemos colocar aqui cores para ajustar se o valor foi ou não alcançado. Então, isto pode ser feito de duas formas. Ou podemos colocar este tipo de gráfico, onde temos aqui a cobertura, por exemplo, em que temos de 0 a 100, como sendo a nossa meta, o nosso objetivo principal, é chegar a 100% de cobertura. Mas, para esta situação, vimos que ainda estamos no 80%. Então, com este gráfico também podemos medir o nível de comprimento ou ao nível daquilo que está a ser feito neste momento. De seguida, temos as recomendações, as dimensões, ao trabalhar com elementos de dados. Então, dentro do DHS-2, existe uma funcionalidade que, às vezes, é pouco usada, que tem a ver com as dimensões de dados, que não sejam os indicadores, o período ou a unidade organizacional. Sabemos que, para criar um gráfico, existem três perguntas que podem ser respondidas, ou um objeto qualquer. Temos que saber quais são os indicadores, qual é o período, e é para que unidade organizacional, é para que local, é para que província, é para que unidade organizacional. Mas existe esta dimensão, que é a dimensão extra. Então, nessa dimensão, nós podemos, por exemplo, ter o tipo de unidade sanitária. Podemos, por exemplo, ter se a unidade sanitária é rural ou urbana, entre outras opções que são aqui disponibilizadas. Então, uma atuação que se fez é, dependendo dos elementos de dados que eu vou selecionar, o sistema vai me dizer quais são os indicadores que podem ser desagregados, respeitando essas dimensões. E isso vai facilitar o processo todo. Por exemplo, para a cobertura de BCG, eu posso querer saber qual é a desagregação através da localização dos utentes. Aqui tem o pelo urbano, rural e urbano. Então, podemos ver qual é, onde é que há uma maior cobertura de BCG. E com isso, podemos tomar algumas decisões. Temos também o painel de interpretações, que foi atualizado. Neste momento, é possível, no sistema, nós termos, tendo um objeto como este, é possível nós criarmos uma espécie de comentário e que traga a sua resposta dentro do mesmo painel. Um exemplo é aquilo que acontece, por exemplo, no Facebook. Quando estamos no Facebook, alguém faz um post. Então, num post, pode ter comentários, pode ter likes, entre outras opções. E pode-se citar o nome, né? Citar o nome da pessoa no comentário. Então, o mesmo é o que pode acontecer dentro do VHS-12. Nós podemos ter um gráfico em que eu posso dizer texto que me notifique sempre que alguém adicionar um comentário deste gráfico. Então, a pessoa aqui vai receber a notificação. E também tem a menção em que, se eu tiver um gráfico como este, eu posso, por exemplo, querer ter satisfações e dizer, senhor Furlan, o que é que se passa com a variável X e Z? O que é que está acontecendo? Então, desta forma, nós podemos fazer uma interpretação dos gráficos e essa interpretação vai continuar no sistema. E outras pessoas poderão também apreciar a mesma interpretação. Tem muitas atualizações. Na verdade, estas, na verdade, são um resumo. Mas, sim, vou deixar ficar mais algumas. Outra que é muito importante tem a ver com o conjunto de cores, dos gráficos. Então, nós podemos selecionar as cores que queremos usar em cada um dos gráficos, assim como podemos alterar o estilo, a cor ou o tamanho do texto. Isso aplica-se para títulos, legendas e a descrição dos textos. E a descrição dos textos. Agora, passando para as tabelas. Nas tabelas, existem agulações também que foram feitas. Mas a principal mudança é que as tabelas também fazem parte do visualizador de dados a partir da versão 2.34. O que é que isso quer dizer? Quem usa um DHS-2 como a versão igual ou superior à versão 2.34, não precisa mais de usar o aplicativo PivotTable para ter acesso aos gráficos. Às tabelas, desculpa. Pode usar o aplicativo visualizador de dados. Porque, a partir da versão 2.37, o aplicativo PivotTable, ou tabela dinâmica, não estará mais disponível. Então, quanto mais cedo começarmos a usar a tabela dinâmica dentro do visualizador, isso é melhor. Então, quem quiser usar uma versão igual ou superior à 2.34, já pode ver as tabelas dentro do mesmo aplicativo onde podemos visualizar os gráficos. E uma grande vantagem disso é que todas as tabelas que foram produzidas antes continuarão a funcionar normalmente neste novo aplicativo. Então, não há nada que se perca. E também, todas as alterações que foram sendo feitas no visualizador terão impacto também com as tabelas. Isso é, todas as alterações, todas as melhorias que forem feitas no aplicativo do visualizador terão imediatamente um impacto na tabela. Então, aqui há uma vantagem porque está centralizado e facilmente podem ser adicionadas mais funcionalidades. Então, aqui tem algumas melhorias que foram feitas neste aplicativo e são, na verdade, as mesmas que já estão lá no visualizador para os gráficos, que é a questão do layout, as recomendações, a melhoria na interface e as interpretações. Tudo está atalpelado. E, finalmente, temos os mapas. Quem usou o DHS-2 antes da versão 2.29, isto é, quem usou o DHS-2 até... quem já usava o DHS-2 em 2019, 2020, sabe que lá tínhamos um aplicativo chamado GIS, que era o aplicativo usado para criar os mapas. Então, a partir da versão 2.29, um aplicativo chamado Mapas, que é o aplicativo que neste momento já será usado para fazer a gestão ou análise dos dados usando como base a georeferência. Então, este é um aplicativo com uma interface completamente nova que permite, de forma fácil, adicionar camadas no mapa. E este aqui é um exemplo temos aqui um mapa e podemos aqui adicionar as diferentes camadas, incluindo dados ligados com a população, que tem sido um dos principais problemas para muitos lugares, porque não tem dados da população atualizados. mas, as diversas organizações internacionais publicam dados da população, fazem parte da estatística global acerca da população. Então, o DHS-2 pode, se não existir uma população exata configurada dentro do sistema, pode usar a estimativa populacional usada por essas organizações. Então, é possível adicionar a densidade populacional usando esta opção. Assim como é possível também adicionar informação acerca da temperatura e da precipitação. Isso é importante. A situação, tivemos a ver, a questão da malária. Há, de fato, uma relação entre a precipitação, o tipo de relevo, entre outras condições climáticas, que vão afetar diretamente a questão de condições para que o mosquito possa se apropriar e facilmente aumentar o número de casos de malária. Então, o DHS-2 já vem com um conjunto de ferramentas que vai nos permitir fazer essas análises, incluindo também a localização das entidades rastreadas. Isto é, se eu tenho um sistema em que eu consigo captar, por exemplo, vamos supor que é um sistema que é para fazer um sistema comunitário, que eu tenho que ir à casa das pessoas, eu posso marcar aquelas casas no mapa. E depois de um tempo eu posso ver quais são as casas que eu fui visitando ao longo do processo. Então, existem várias atualizações e algumas delas mesmo só podem ser experimentadas para sentir o quão útil e aplicáveis são para o nosso dia-a-dia. Para o nosso dia-a-dia. Os mapas podem ser baixados como imagens e quando nós tivermos a baixar, nós podemos, temos a possibilidade de escolher onde queremos colocar a legenda, onde queremos colocar a legenda. e isso pode ajudar a definir melhor o desenho do meu documento. Só que se eu quiser colocar no documento e tem um padrão que no meu documento a legenda vem à direita, no canto inferior direito, então eu posso baixar dessa forma. Se eu quiser colocar no canto inferior direito, coloco dessa, ou escolho onde eu quero colocar. Isso ajuda a ter um documento bem baixado. e também podemos baixar os dados e usar em outras ferramentas para o DGS, se for o caso, que é a DGS, TGS ou qualquer outro software que possa ser usado para fazer a análise de dados. Então, esse seria o exemplo quando estaríamos a baixar os dados com o DGS, mas a recomendação é sempre tudo que for possível fazer dentro do DGS2 que se faça dentro do DGS2, porque isso vai permitir criar a criação de um ambiente integrado para a análise de dados, sem precisar de recorrer a ferramentas externas. Algumas pessoas analisam os DGS2 fora do DGS2, muitas vezes porque não estão muito atualizadas acerca das funcionalidades do DGS2. Então, esta academia, na verdade, tem como objetivo mostrar o DGS2 e também temos como objetivo correr propostas de melhorias que podem ser feitas dentro do próprio DGS2. Então, se durante a prática alguém tiver alguma sugestão de uma funcionalidade que acha que seria útil para si, tem que tomar nota em algum lugar que no final teremos um espaço para expor essas situações. Um outro ponto também a revisar nos mapas é que todo o dado ou toda a informação que nós temos acesso através do mapa podemos também ver através de uma tabela. Isso, às vezes, facilita na pesquisa, entre outros aspectos. Para além dos filtros que é igual aos outros lugares, temos aqui os mapas em forma de bolhas. Isto é, eu posso ter os mapas que apontam para uma posição específica e eu posso ter a cor com base no peso do indicador em que eu estou a usar. Então, esta abordagem é importante porque nos ajuda a ter diferentes camadas para o mesmo, no mesmo mapa podemos ver várias camadas e todas são camadas que são úteis. E, por fim, temos essa possibilidade de ver a valorização e ver os mapas do tempo. Então, para o mesmo mapa nós podemos ver o que é que foi acontecendo ao longo do tempo, usando o mesmo objeto. Então, essas aqui são as atualizações do DHS-2. Foi muita coisa aqui que foi falada. Agora teremos uma apresentação, uma demonstração tudo aquilo que estivemos aqui a mencionar. Então, estaremos agora a fazer a apresentação no DHS-2. Então, quem tiver alguma dúvida, a Estela já deixou quais são os procedimentos para deixar as dúvidas. É só levantar a mão e escrever no slide e depois iremos dar seguimento a todas as dúvidas que possam surgir. Ótimo. Então, eu estou agora logado nesse sistema que é o sistema que teremos a usar para a nossa academia. Então, o Walter já falou acerca desse sistema. Então, eu pus meus dados de acesso, o meu username e a minha password e cheguei a esta página que é a minha página inicial. Então, esta é a minha página inicial. Logo, ao abrir o sistema, eu tenho os meus dashboards. Vou ver todos os resumos que foram produzidos ao longo do tempo. Então, este é um painel, painel de carga de HIV, este é um painel de controle de qualidade de malária, este é um painel de HIV, tem um outro painel para a eliminação da malária. Então, temos aqui vários, mas vários, vários objetos. Então, todos os dados que estão aqui são dados feticos, que foram criados para um país de testes que não existe, é um país chamado Shiningland, e lá tem algumas regiões que tem várias unidades sanitárias, também tem muitos distritos. É um país com algumas regiões, muitos distritos e várias unidades sanitárias. pegou-se com base nos indicadores chave, principalmente da OMS, foram criados aqui vários, vários indicadores e fez aqui várias representações. Então, exatamente este painel ou este sistema que não estaremos usando durante as formações. Então, o primeiro ponto é estar relacionado com a prioridade que nós podemos dar aos painéis. Conforme podem ver, aqui existem vários painéis. Poderia ter mais painéis do que este que podemos ver aqui. Estão agrupados pela área programática. Temos HIV, temos malária, temos tuberculose, temos PAF, que é a imunização, etc. Então, o primeiro passo é cada utilizador ter a possibilidade de dar relevância ao que é algo que é relevante para si. Isto faz-se através deste botão, que é para marcar um objeto como favorito. Por exemplo, eu quero trabalhar com este distrito HIV, que é um painel que está aqui disponível. Então, eu quero que este painel sempre apareça no início, porque é o painel mais prioritário para mim. Então, se eu quiser isso, eu apenas clico neste botão e o painel já fica no início do meu sistema. logo que eu entrar, já poderei me dar de cara com o mesmo. Então, esta é uma forma que existe para facilitar o processo, o processo todo que existe. O segundo ponto tem a ver com os filtros. Nós temos aqui o painel e todo o painel tem dados que estão distribuídos de algumas formas, dependendo do local. Nós temos aqui, por exemplo, as unidades sanitárias e também temos as unidades sanitárias e aqui tem o total do país. Aqui temos também o total por cada um dos distritos, etc. Então, o primeiro passo que tem a ver com as novas atualizações são os filtros. Atenção que esta não é uma apresentação específica para aprendermos a usar as ferramentas, é simplesmente uma demonstração que é para poder se ver o que existe e depois teremos ferramentas específicas dentro de cada um dos dias. Então, farei uma apresentação bastante rápida, só fui lento na hora de agora que é para estarmos todos no mesmo ritmo, mas depois não irei entrar em muitos detalhes porque teremos uma sessão específica para cada um destes itens. Então, o que eu vou fazer agora é aplicar os filtros. Eu posso vir para os filtros e dizer que eu quero filtrar pela unidade organizacional. Então, vou selecionar um dado organizacional e vai mudar aqui a estrutura toda. Então, eu digo que quero ver os dados por região. Então, quero ver dados da região animal e da região furo. Então, fazendo isso, o sistema já atualizou os dados pela região. Então, aqui, só tenho dados em duas regiões. Se for haver um mapa também, só tem duas regiões. Eu posso também adicionar outro filtro para o período. Eu posso dizer que eu só quero ver dados. vou selecionar este mês e vou confirmar. Então, o sistema também já me deu os dados, simplesmente, os dados deste mês. Olha aqui, os filtros estão aqui acima. Então, esses filtros serão aplicados dentro desta tabela. Então, podemos comparar a região animal da região alimentar e podemos ver que a região animal tem mais casos positivos do que a região alimentar, entre outros aspectos que nós podemos tirar ao longo deste processo. Então, para cada um deles, nós temos a possibilidade de fazer essa mudança para a tabela. Podemos ver o mesmo dado como tabela. Estou aqui, posso ver como tabela. posso ver também como mapa, entre outras formas, assim como posso ver em tela cheia, que é isso que eu estava aqui a mostrar. Mas, tem a possibilidade de adicionar interpretações. Então, posso clicar em interpretações, se forem ver, tem aqui a descrição que foi deixada, tem aqui alguns detalhes. Então, essa é a descrição, teste de HIV positivo, pessoas vindo com HIV, temos quem fez a publicação, quando ele criou, quando ele atualizou, quando as pessoas já viram, entre outras opções. Então, temos aqui um comentário. Então, no comentário, eu posso adicionar os meus comentários. E quando estiver adicionando o comentário, eu posso fazer, posso citar as pessoas. Por exemplo, eu estou aqui, eu quero fazer um comentário, então, eu posso, por exemplo, dizer a um utilizador, usamos a Sheila, por favor, verifique os dados. Então, eu posso usar qualquer item que está aqui, eu posso usar essas opções todas que tem aqui no chat. E depois, vou salvar a interpretação. Então, quando eu salvo a interpretação, a pessoa que foi citada recebe um e-mail a dizer que foi citada numa interpretação. Por exemplo, eu tenho aqui este e-mail que a Sheila quer receber. A dizer, por favor, verifique os seus dados. Então, essa seria a caixa de e-mail da Sheila, a dizer que Alfredo mencionou a ela no DHS2. Então, aqui tem a mensagem. Então, ela pode fazer o follow-up a partir deste ponto. Então, este é um recurso que é muito importante para garantir que as tabelas são analisadas entre outros aspectos. Por fim, temos a possibilidade antes do fim. É importante alçar que esses filtros, sempre que são colocados, ficam na parte superior do painel. E podemos a qualquer momento remover. Então, quando removemos, o sistema vai, de novo, colocar na mesma categoria que estava no início. Então, posso remover este também. Posso agora, por exemplo, adicionar o filtro pelo local. Então, vou adicionar o filtro agora que quer ver apenas dados do nível distrital. Então, posso selecionar aqui, quero ver dados do nível distrital e eu vou confirmar. Então, tenho aqui os dados só pelo distrito. Continuando, mais para baixo, nós temos esta tabela onde temos a informação para cada um dos distritos e temos e temos aqui a legenda, isso é, com base no desempenho indicado na unidade centária, nós teremos aqui a legenda para vermos o quão bom ou mal os dados estão posicionados. Então, essas cores são dinâmicas e podem ser editadas e criar-se as próprias legendas. então, esta é uma ferramenta que é bastante flexível e todas as atualizações podem ser adicionadas. Então, eu vou agora pegar essa tabela e fazer uma pequena exploração. Eu vi aqui os dados, mas parece ser muito simples. Então, vamos ver como nós podemos atualizar um pouco esta tabela para ter detalhes mais interessantes, olhando para as novas funcionalidades. Então, eu vou clicar nesta opção e vou escolher para abrir no Data Visualizer, que é o visualizador de dados. Então, eu vou abrir no visualizador de dados e dentro do visualizador de dados eu tenho várias opções. Uma delas é ir à opção opções, que está aqui, e aqui dentro terei várias possibilidades. Por exemplo, se forem aqui algumas unidades sanitárias que não têm dados. Tem aqui linhas que estão totalmente vazias. Então, quer dizer, as unidades sanitárias não reportaram dados para o perigo selecionado. Eu posso, por exemplo, dizer que eu quero ocultar todas as linhas que são vazias. Então, fazendo isso, eu vou ocultar, posso também ocultar as colunas vazias, se for o caso. Posso aplicar uma legenda aos meus dados, assim como também posso trabalhar com estilos, adicionar aqui as séries, é que eu estava a falar, as diferentes dimensões, entre outras opções que eu posso aplicar dentro do gráfico. Então, essa é uma questão de selecionar aquilo que eu pretendo fazer e depois clicar em atualizar. Se for a ver, agora, nós não temos nenhuma linha com dados que estejam vazios. estes são as atualizações que houve. Estando dentro desta tabela, eu posso fazer uma mudança para qualquer um desses tipos de objetos que tem aqui do lado do DHS2. Então, posso por qualquer um desses tipos. Se for compatível, o sistema poderá fazer a mudança. de forma geral, esta é a forma como fica o aplicativo para os dados, para a tabela dinâmica, dentro da nova versão do DHS2. vou voltar para o nosso dashboard e agora iremos fazer uma pequena exploração para os gráficos e vou agora usar um outro gráfico que faz parte deste nosso painel. Então, vou usar este gráfico. Se for a ver, temos aqui este gráfico que está ao nível da unidade sanitária. Então, eu posso ver o gráfico através do visualizador e a primeira coisa que vou fazer é colocar os dados para estarem disponíveis ao nível do distrito. Então, eu vou aqui fazer uma atualização e tenho aqui os dados que estão organizados ao nível do distrito. Então, tenho para cada um dos indicadores qual é a situação para cada um dos distritos. Então, se vocês forem ver, eu tenho a possibilidade de escolher quais são os distritos que eu quero mostrar ou quais são os distritos que eu não quero mostrar. Neste momento, eu desmarquei todos os distritos e apenas deixei um único distrito, que é o distrito suite. Então, vamos supor que para todos esses indicadores, eu tenho a mesma meta que é 90%. Então, eu posso ter para a cascata da HIV, eu tenho uma meta que é global para todos. Então, com essa possibilidade, eu posso esconder ou mostrar os diferentes distritos que eu tenho na tabela. Caso eu queira fazer uma atualização, por exemplo, aqui eu pus a meta, o seu valor da meta é de 90%. Então, nós podemos atualizar, consoante a nossa situação, eu posso fazer aqui uma mudança dos valores que eu tenho. Ao invés de 90, eu coloco 80. Então, atenção, tem que mudar o valor e tem que mudar também o título. Então, eu posso escrever qualquer informação que eu quiser. Então, depois vou atualizar. Então, ao invés de 90, eu só pus a meta é de 80. Atenção que se eu for a clicar aqui, apenas esconde durante a interpretação. Caso eu faça um refresh, nada está gravado. Então, se eu quiser gravar, teria que mudar, remover as mudanças relacionais do painel no seu todo, não só clicando na opção. Temos a meta e temos também a linha de base. Então, a meta é o nome de adige e a meta e a linha de base é o mínimo que se espera. Podemos dizer que esperamos que a história alcança 90%, mas no mínimo podem estar uns 30. Ninguém pode estar abaixo dos 30. Então, estas são algumas alterações que nós fazemos nas tabelas ou nos gráficos que nos ajudam a ter uma melhor interpretação. Então, depois, nós fazemos todas as nossas alterações. Se nós quisermos, podemos descarregar o gráfico com uma imagem ou com PDF e também podemos fazer, conforme já tinha dito, a conversão para outros tipos de habilidades. E a conversão é um processo que é bastante simples, apenas temos que verificar se existe uma compatibilidade entre o gráfico que nós temos. Existe uma lógica dentro da estatística que nos permite fazer essa compatibilidade. Por exemplo, existem algumas tabelas que são dificilmente podem criar um gráfico, por exemplo, mas todos os gráficos podem criar uma tabela. Existe aqui alguma lógica que tem que ser aplicada. Então, eu dizia que não nós podemos ter aqui outros tipos de gráficos. Este é o gráfico de valor único que está aqui. Nós podemos aplicar uma legenda. este gráfico como só aceita um único tipo de valor de cada vez é que vai nos dar um alerta a dizer que apenas das quatro variáveis apenas uma está a ser usada porque este gráfico não pode ter mais de quatro valores de uma vez. Se eu quiser ter quatro indicadores terei que criar um indicador de cada vez. Então, essas são algumas atualizações que serão exploradas quando tivermos a ver a certa dos gráficos. vou agora voltar à página inicial e estaremos a ver ter uma visão geral acerca dos mapas. Então, vou usar este mapa com o mesmo procedimento. Vou clicar no Maps que é onde está onde é feita a configuração. Então, logo ao abrir nós temos o mapa onde à esquerda temos esta camada que é onde se fazem as configurações. Então, aqui eu posso aumentar a visibilidade porque eu posso ter vários itens do mapa. Então, posso aqui aumentar a visibilidade. Posso editar o próprio mapa. Isto é, eu posso, por exemplo, alterar ou adicionar os nomes, mudar a legenda por exemplo, neste momento nós temos uma legenda que é está bem definida que é abaixo de 60 quer dizer que é fraco 65, etc. Mas eu posso, por exemplo, colocar uma legenda que seja automática por exemplo. Iremos ver depois como é que nós podemos fazer isso. Então, este é o mapa que está representado através das unidades do nível distrital. Então, aqui temos todos os distritos e para cada um deles nós podemos ver aqui o seu desempenho. Então, podemos ver que este distrito que é o distrito suite tem um desempenho que está de 92 está entre 90 e 100 e 100 e 100 então é um desempenho de 90 e 92 está bom. Depois temos estes outros que estão todos no mesmo nível estão entre 60 e 75 então se forem ver por ser uma estarem todos na mesma região não sabemos definir quem tem um pior desempenho em relação ao outro. Então, nessas situações nós podemos aplicar legendas diferentes. Então, posso ir ao estilo e dizer que eu quero uma legenda automática com nove casas. Eu escolho aqui as cores que eu quero usar nessa legenda. Então, depois disso eu vou pedir para atualizar. Então, agora já tenho uma legenda que seja mais fácil de interpretar. Então, sabemos que quanto mais carregado para a cor o melhor é o nível de desempenho que é a taxa de retenção a taxa de retenção é maior. Então, nós podemos ter os gráficos neste nível assim como também podemos colocar em outros níveis. Posso, por exemplo, aqui colocar os dados para serem vistos ao nível da unidade sanitária. Então, tenho estes dados que estão ao nível da unidade sanitária. Se eu quiser adicionar mais camadas eu posso adicionar. Por exemplo, aqui eu só tenho as unidades sanitárias com a retenção mas não sei quais são os distritos entre outros aspectos. Então, eu posso fazer um update onde o sistema vai mostrar a divisão para cada um dos distritos. Desta forma avançamos com o processo. Então, vê-se que aqui é inadaptável o país certamente que é onde temos mais unidades sanitárias. Então, desta forma nós podemos fazer essa atualização. Nós podemos adicionar esta camada que está em branco agora. Podemos adicionar cores também que estarão sobrepostas a esta camada que está acima. Então, esta é a forma como os mapas podem ser feitos. Então, de uma forma geral esta é a visão geral do DHS2 quando olhamos para as ferramentas de análise de dados. Então, conforme disse antes, todo o dado que está na tabela temos sempre um mapa equivalente. Podemos baixar os dados, abrir no gráfico ou podemos esconder essa tabela. Então, estas são atualizações. Muito obrigado pela vossa atenção. Chegamos ao final desta apresentação e irei devolver a palavra para Sheila. Sheila, obrigado. Ok. Muito obrigada, Alfredo, pela apresentação. Tchau.